E aí pessoal, tá começando agora mais um Drawing Challenge Dessa vez o personagem escolhido e foi o fim de Hora de Aventura Os outros desenhos participantes do Drawing Challenge vão estar no final do vídeo junto com o resultado do meu desenho Espero que vocês gostem e não deixem de se inscrever e clicar no gostei se você gostou do vídeo, beleza? Então até o final do vídeo que a gente se fala de novo lá A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Finn, diversão é aqui, Hora de Aventura Finn é um cara bem legal, que curte aventura e diversão Em um mundo nada normal, anda por aí com seu amigo cão Jake é o cão que pode se transformar, e com o Finn ele se importa Namora Lady, Iris, Moon e Escórnio, gosta de comer hambúrguer e torta A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Finn, diversão é aqui, Hora de Aventura Muitas princesas vamos encontrar, mas não se esqueça da Jujuba Sua silêncio é o seu maior poder, para o seu reino doce proteger Mas Jake é a Rainha Confiro, curte a aventura e tem um baixo maneiro Pode parecer, mas ela não é má, e com o sol ela precisa se cuidar A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Finn, diversão é aqui, Hora de Aventura A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Finn, diversão é aqui, Hora de Aventura Então é isso, tá aqui o resultado final, espero que vocês tenham gostado Não deixe de clicar nessas fotinhos aqui do lado Que são dos desenhos dos canais participantes desse Drawing Challenge, beleza? E também não esqueça de dar like em todos os vídeos E se inscrever em todos os canais participantes, beleza? Apenas o desenho do Lucian do Top Drawings não vai estar hoje lá no canal dele Ele teve alguns problemas, mas amanhã já vai estar lá tudo certinho Você pode assistir o desenho dele amanhã Certo? Então mais uma vez espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo